Na sua vida mediúnica, Chico Xavier, conheceu amigos suicidas reencarnados? Alguns, tendo começado a tarefa mediúnica em 1927, há quase 41 anos, tenho tido tempo suficiente para observar alguns casos. E posso dizer que todos aqueles que vi reencarnados, depois do atentado contra eles mesmos, traziam consigo os sinais, os reflexos da leviandade que haviam perpetrado. Conquanto nós levamos a respeitar os suicidas como criaturas extremamente sofredoras, que muitas vezes perderam o próprio controle das emoções, raiando pelo desrespeito a si próprios. Mas os resultados do suicídio acabam sempre impressos naqueles que o perpetram, de modo que tenham visto. Às vezes, dois companheiros que me suicidaram com bala no ouvido, eu os vi, depois de 10 anos no espaço, eu os vi reencarnados num estado de extrema idiotia. Outro companheiro que se suicidou por veneno, ele renasceu, mas uma criança que já trazia o câncer da garganta, tendo se desencarnado. E pouco tempo depois, os espíritos e os amigos me explicaram que muitas vezes, o suicida, em se reencarnando, ele como que distrai os tecidos, os tecidos do novo corpo. Então, a desencarnação ou a morte, propriamente considerada, ocorre logo depois do nascimento, ou algum tempo depois, porque então o espírito estará em condições de aprender quanto vale a vida. Ele deseja viver, mas não consegue, conseguindo isso tão somente depois de grande esforço. Aproveitando a oportunidade do seu profundo conhecimento, da matéria, nós perguntamos, os espíritos acham que o sofrimento dos suicidas decorre de um castigo de Deus? Não, não decorre de castigo de Deus, porque Deus é a misericórdia infinita, na justiça perfeita. Emmanuel sempre me explica, outros amigos espirituais lecionam sobre o assunto, explicando que, quando nós atentamos contra o nosso corpo na terra, nós ferimos as estruturas do nosso corpo espiritual, nós impingimos a nós mesmos essas punições, porque se nós malbaratamos o crânio com um tiro, nós estamos destruindo determinados recursos do nosso cérebro espiritual, se nos envenenamos, nós perturbamos determinados cintros de nossa alma, se nos projetamos de grande altura, nós estamos também perturbando os ligamentos, as estruturas, as conexões de nosso corpo espiritual. permanecemos no além, com os resultados do suicídio, e depois reencarnamos na terra, trazendo as consequências em nosso próprio corpo. Mestre Chico Xavier, nós variamos muito no estilo das perguntas, porque sabemos que é necessário e oportuno levar ao grande público uma autêntica lição, principalmente da humanidade.